E aí galera, sejam bem-vindos ao canal da Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. No vídeo de hoje, até bom, estará explicando qual é o kit de suspensão lá que compramos. Então fique com o vídeo. Fala aí chefia, vou mostrar para você aqui o kit, vou explicar um pouquinho do kit que você adquiriu. É um kit com cilindro de alumínio, com bloco V3, tá? Ele tem o sistema todo em hardline, que é a tubulação em alumínio, né? Então o acabamento do kit fica bem mais bacana, bem mais bonito, né? Ele acompanha filtro de ar, então o que você precisar para fazer, você vai verificar que vai encher de água aqui, só fazer a vazão da água aqui embaixo, colocar um potinho embaixo, retirar, né? Vai com os compressores 380, né? Linha Premium. Vai com um suportezinho aqui para você fixar o bloco, então no porta-mala ele fica com uma estética bem bacana, né? Vai com o suporte do compressor também para você fixar, você pode colocar tanto para frente como para trás, você pode fixar aí do jeito que você quiser, né? E tem um pouquinho mais aqui também, vou mostrar um pouquinho das bolsas aqui, né? O seu kit ele acompanha as bolsas da linha Cônica, né? Então são quatro bolsas dessas, que aí para o seu carro é bacana, porque ele vai com as bases de alumínio, ele vai enrolar o mangote aqui, então não vai morder o mangote do seu carro, né? Então fica bem bacana, kitzinho top aí, kit sem surpreme, dá até bom. Outra coisa bem bacana aí do seu kit é o meninão aqui, ó, o Control Air System, né? Então o Control Air System você consegue aí fazer a regulagem de altura, né? Você consegue mexer a posição 1, 2 e 3, né? Então você não precisa ficar olhando em manômetro, né? Você não precisa ter essa dificuldade aí que muita suspensão a ar tem, né? Então você consegue mexer dianteira, traseira, né? Subir, descer dianteira, traseira e roda por roda você consegue mexer aqui também, né? E aí tem a função todo baixo, segurou aqui, você consegue zerar o ar do sistema aí. Então o Control Air System é bem bacana por conta disso, né? Então aquele kitzinho lá, ó, com o Control Air System, combinação perfeita. O que é muito importante nesse kit é o bloco V3, né? Então o bloco V3 aí, o Air System, você tem a central do controle tudo interno aqui no bloco, né? Então você não precisa fazer chicote, não precisa fazer nada, tá? Então aqui tem a cabeça do bloco, né? Você só encaixa o plug aqui do chicote e tá tudo funcionando. Você não precisa fazer um monte de ligação que o pessoal faz por aí. Só encaixar aqui, o sistema tá tudo funcionando, né? O bloco V3, sistema de 10 milímetros, né? Então o risco de entupimento de um kit desse é zero por a vazão de ar dele ser maior, né? E o fluxo de ar dele é bem melhor, né? Então é um kit bem bacana. Top! Top!